Boa noite a todos os colegas vereadores, servidores e ao público presente, sejam todos bem-vindos. Invocando a proteção divina e contando com o número legal de vereadores, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 17 de abril de 2017. Convido a vereadora Márcia para fazer a leitura no texto bíblico. Leitura do livro dos salmos. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres, porque o Senhor é o Altíssimo, o temível e o grande Rei do Universo. Ele submeteu a nós as noções, as nações, colocou os povos sobre nossos pés, escolheu uma terra para nossa herança, a glória de Jacó, seu amado. Subiu, Deus, por entre aclamações, o Senhor, ao som das trombetas. Cantai a glória de Deus, cantai. Cantai a glória do nosso Rei, cantai. Porque Deus é o Rei do Universo. Entoai-lhe, pois, um hino, Deus reina sobre todas as nações. Deus está em seu trono sagrado. Reunirão-se os príncipes dos povos, ao povo de Deus, de Abraão. Pois a Deus pertencem os grandes da terra e a Ele, o soberanamente grande. Palavra do Senhor. Solicito à diretora do expediente que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 1315. Aos três dias do mês de abril de 2017, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Rodeio Bonito e Rio Grande do Sul, reuniram-se, em sessão, ordinários vereadores. Juscemar Luiz Ciprande, Gilmar Enderli, Maurício de Oliveira, Márcia Beatriz Duarte, Pedro Carlos Vaz, Gilmar Vivã, Vera Lúcia Tasqueto, Juliano Manfro e Paulo Pascoetti. O presidente abriu os trabalhos às 19h, saudando os colegas vereadores e o público presente. Em seguida, realizou-se a leitura da ata número 1314, de 2017. Depois de posta em discussão e em votação, foi aprovada. Em sequência, foi lida as correspondências enviadas à mesa. Indicação número 07, barra 2017. Vereador Gilmar Enderli solicita que seja uma adestrada de acesso à propriedade do munícipe Vilmar Cense. Indicação número 08, barra 2017. Vereadora Márcia Beatriz Duarte solicita que o prédio da terceira idade seja readequado para melhor comodidade. Indicação número 09, barra 2017. Vereadora Márcia Beatriz Duarte solicita reparos em calçamento e sistema de esgoto na rua Guerino Cerute. Indicação número 10, barra 2017. Vereadora Márcia Beatriz Duarte e Paulo Pascoetti solicitam colocação de tubulação para escoamento de esgoto na rua Assis Brasil. Indicação número 11, barra 2017. Vereador Gilmar Enderli solicita para que sejam feitos reparos na rua Júlio Vivan. Pequeno expediente. Vereador Maurício de Oliveira agradeceu a presença de todos e desejou uma excelente sessão. Grande expediente. Por ordem, Paulo Pascoetti fez uso da tribuna, cumprimentou a todos os presentes e decorreu sobre um demonstrativo das receitas líquidas, um comparativo de 2016 para 2017. Frisou em pontos o que acarreta para o município. Vera Lúcia Dasqueto cumprimentou a todos e deixou seu convite para a mobilização em Iraí. Contra a reforma da Previdência. O município dispôs de ônibus para a ida. Pediu para que se façam presentes, ressaltando a importância de tal. Pedro Carlos Vaz cumprimentou a todas as pessoas presentes. Decorreu sobre as colocações do vereador Paulo. Agradeceu e parabenizou o executivo pelo trabalho feito no interior do município. Decorreu sobre cooperativa que há anos veio até nossa cidade e por decorrência acabou lesando agricultores do município. Márcia Beatriz Duarte saudou os presentes. Parabenizou em Mater pelo trabalho realizado em prol dos agricultores. Decorreu sobre sua indicação referente à terceira idade e o escoamento d'água nas ruas Guerino Cerute e Assis Brasil. Juliano Manfro cumprimentou a todos os presentes. Parabenizou o prefeito municipal pela cedência de ônibus para a mobilização e falou sobre a importância dos movimentos e seus benefícios. Decorreu sobre a importância do trabalho da SAMU. Maurício de Oliveira saudou ao público presente logo decorrendo sobre a importância de Mater, sendo renovada como entidade de assistência social filantrópica. Citado sobre a associação rural e seu crescimento. Vilmar Vivã cumprimentou a todos os presentes. Falou sobre o encontro da FAMURS. Comentou sobre o projeto realizado em nossa região, que em longo prazo seja realizada a construção de hospital regional. Fez pedido de ofício para demarcações de quebra-mola e fechamento da praça infantil com grátis. Levantou a hipótese do município em parceria disponibilizar imóvel para acompanhantes em municípios distantes para acompanhamento de tratamento médico. Gilmar Ender lhe saudou a todos os presentes. Falou dos funcionários do Parque de Máquinas, parabenizando o trabalho desempenhado. Falou sobre a problemática do som automotivo em nosso município e a falta de efetivo na delegacia do município. Comentou sobre o responsável da SAMU, que solicitado não prestou esclarecimentos. Gilcemar Luiz Ciprande saudou a todos os presentes, comentando sobre perfuração de poço na comunidade Salto Velho. Falou sobre as entradas do município e sua conservação, para que seja melhorada. Principalmente a entrada da cidade. Decorreu sobre máquina da Secretaria de Obras, sendo que não teriam feito acompanhamento adequado. Ordem do dia. No grande expediente foram lidos, discutidos e votados os seguintes projetos. Projeto de lei nº 32, barra 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a fomentar e incentivar, mediante a custeio de despesas, para participação e realização de campeonatos e competições. Depois de lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 33, barra 2017. Abre créditos adicionais especiais no orçamento vigente. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 34, barra 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a auxiliar a Delegacia de Polícia Civil do Município com materiais de expediente e informática para manutenção de suas atividades. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 35, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a celebração de convênio. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 36, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com o CTG Centro de Tradições Gaúchas, Galdério do Rodeio. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 37, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar termo de fomento com a Associação de Resgate da Cultura Italiana de Rodeio Bonito. Depois de lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 38, barra 2017. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio termo de fomento com a Associação e Grupos de Terceira Idade do Município. Depois de lido e discutido, o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 39, barra 2017. Altera os artigos 2º e 3º da Lei Municipal, nº 2.258, de 2001. Depois de lido e discutido, foi aprovado por unanimidade. Emenda ao projeto nº 24, barra 2017. Depois de lido e discutido, o projeto com emenda foi aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Maurício de Oliveira ressaltou o pedido de grado na Praça Infantil e valorização dos funcionários do Parque de Máquinas. Juliano Manfra agradeceu a presença de todos, comentou sobre banheiros da terceira idade do Distrito de Saltinho. Gilmar Ender lhe agradeceu a presença e colocou-se à disposição da população. Agradeceu aos motoristas do transporte escolar. Paulo Pascoetti falou sobre a reclassificação dos funcionários, pedindo para que seja estudado. Vera Tasqueto falou sobre a readequação salarial de educação, saúde e obras, para que haja aumento. Márcia Duarte agradeceu a presença de todos e pediu a readequação salarial. Vilmar Vivã e Pedro Carlos Vaz convidaram a todos para que participem da programação alusiva ao aniversário do município. O presidente do Legislativo encerrou a sessão às 20 horas e 55 minutos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao diretor do expediente que dê conhecimento das correspondências e das proposições enviadas à mesa. Indicação número 12, barra 2017. Ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores, Rodeio Bonito, Rio Grande do Sul. A vereadora que esta subscreve nos termos dos artigos 153 e 154 do Regimento Interno, solicita à mesa diretora que encaminhe ao senhor prefeito municipal a presente indicação. Para que o Executivo Municipal faça adequações e reformas que fazem necessárias no cemitério municipal, tais como colocação de corrimão na entrada e nas laterais onde se fizer necessário, construção de banheiros, iluminação, fazer um projeto de embelezamento, que seja efetivado um ou mais alador. Justificativa. Sabemos que o cemitério municipal está necessitando de reformas e embelezamento, pois ali estão nossos entes queridos. Na questão dos corrimões, muitas pessoas idosas ou com alguma deficiência têm muita dificuldade para subir na entrada do cemitério. Em relação aos banheiros, é indispensável que se tenha, pois as pessoas podem precisar para as suas necessidades. A iluminação se faz necessária, tendo em vista muitas pessoas gostarem de ir ao mesmo pela parte da noite. E também acontecem alguns fatos indesejáveis por falta de iluminação. E sobre o projeto de embelezamento, sugerimos que entre os túmulos e jazigos sejam feitas calçadas para que fique a critério de estudo naquilo que se pode fazer. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de abril de 2017. Vereadora Márcia Vedana Duarte. Indicação número 13, barra 2017. Ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores, rodeio bonito Rio Grande do Sul. A vereadora que esta subscreve, nos termos dos artigos 153 e 154 do Regimento Interno, solicita à mesa diretora que encaminhe ao senhor prefeito municipal a presente indicação, para que o executivo municipal veja a possibilidade de comprar um britador para o nosso município, pois sabemos as dificuldades que se tem para conseguir cascalho, para cascalhar nossas estradas. Justificativa. Sabemos da dificuldade que a Secretaria de Obras tem na hora de cascalhar as estradas, pois às vezes o cascalho é muito grosso ou muito fino, e até mesmo longe dos locais onde estão fazendo os reparos nas estradas, pois o nosso município dispõe de muita pedra, que é retirada dos garimpos, que é uma excelente pedra para a britagem e cascalhamento, além de ajudar a resolver este problema ambiental em relação ao local onde são colocadas as mesmas. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de abril de 2017, vereadora Márcia Vedana Duarte. Indicação número 14, barra 2017. Ao plenário da Câmara Municipal de Vereadores, rodeio bonito Rio Grande do Sul. O vereador que esta subscreve, nos termos dos artigos 153 e 154 do Regimento Interno, solicita à mesa diretora que encaminhe ao senhor prefeito municipal a presente indicação, para que o Executivo Municipal, se for para conceder aumento para os servidores municipais, que seja dada uma gratificação salarial no valor de R$ 200 ou R$ 300, para os servidores municipais que recebem até R$ 1.500, salário mínimo. Justificativa em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 17 de abril de 2017, vereador Juscemar Luiz Ciprante. Moção número 02, barra 2017. Senhor Presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 155 do Regimento Interno, a presente manifestação a ser encaminhada aos deputados federais do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando o empenho destes para derrubar o veto presidencial da Lei Complementar 116, barra 2013, que trata do Imposto sobre Serviços de Competência dos Municípios. Rodeio Bonito, 17 de abril de 2017. Pequeno expediente, falar até três minutos por ordem de inscrição, quem se escreve? Vereadora Martins. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, em nome dele, os vereadores e as pessoas aqui presentes. Quero primeiramente parabenizar o nosso município pelos seus 53 anos de político administrativo. Como nasci daqui, nesse município, me sinto muito orgulhosa de ser dessa terra. E também agradecer aos secretários de obras e demais funcionários do Parque de Mácaras pelo trabalho feito na residência do Senhor Durante, que foi pedido o castalhamento da entrada da residência, que eles não conseguiam sair por casa, eles eram os dois doentes e nunca foram arrumados pela estrada. E semana passada, o parque, o Nene foi lá e arrumou com seus funcionários. E deixo aqui o meu agradecimento e em nome da família também, aos secretários e aos seus funcionários. E referente à moção que eu pedi, a questão do Imposto sobre Serviço, o ISS, que é para ficar no nosso município, deputados federais e estaduais, e mandar essa moção. Eu quero pedir aos meus colegas vereadores que assinem também essa moção. Muito obrigada. Vereador Paulo. Cumprimentar o presidente, os colegas e o pessoal que nos assistem. Eu queria só pedir para os colegas se alguém foi atendido até agora com essas moções, com esses pedidos, prefeito, prefeito. Foi atendido. Então vou começar a associar o Nego ali, porque aquele redutor que eu e a Márcia pedimos estão ali, é um descaso, aquilo ali é botar dois servidores, riscar, pintar e colar. E o perigo ocorrendo ali na praça, no Pampa, lá embaixo, no Estádio. Então é uma falta de consideração. Isso que nós compramos no tempo do Nilson. O Nilson entendeu da necessidade. Eu localizei o recurso dentro do FEP, lá. Tem a cola, tem o tacho, o tachão. É questão de ir lá e colocar. Paulo, eu não sei se tu passou na praça hoje, que estão pintando onde vai ser colocado o redutor de velocidade. Segundo informação, estão pintando onde vai ser, porque primeiro tem que pintar, para daí depois colocar o redutor de velocidade. Eu passei hoje, agora quando vim, e está todo pintado já, está sinalizado, e é onde vai ser colocado. Então é só para ter que colocar aqui. Valeu, nego. Deu uma força aí. É que eu tenho a terceira lá, não é, Marcia? Nós compramos. Marcia, só para colocar, que para tu botar um quebra-mola, primeiro não é o prefeito e o vice que decide. Você tem que ir para o Conselho Municipal de Trânsito, protocolar para depois vir. Isso aí é mais demorado um pouco. Não, sim. Só para colocar. Tem que vir ao vice para o Conselho Municipal de Trânsito. Ninguém mais? Isso aí. A Vedra Vera. Quero cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, as funcionárias da casa, em especial o pessoal do SAMU, que está aqui hoje, e os demais presentes. e tem uma ótima sessão aqui com nós. Eu acho, presidente, por questão de ordem, as pessoas estão falando, conforme vem a vontade, eu acho que tem que pedir a palavra, falar pelo que eu entendo da nossa Câmara de Vereadores. E estou percebendo que é, um responde ao outro, eu acho que tem que ter questão de ordem nessa casa, né? Com certeza. Obrigado, vereador. Ninguém mais? Pequeno expediente. Então agora, eu chamo, desculpe, não sei o nome da moça, do SAMU aí, e a Ana, e o motorista, conhecido como nego, Celso de Moraes, para que usam a tribuna. Até 15 minutos, após o uso, cada vereador pode fazer uma pergunta. Pode se sentir à vontade. Então, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero esclarecer que surgiu uma dúvida que eu não fico me ausentei no Lago Samu do dia 1º ao dia 30 de março. O COFEI tem uma resolução que é a presença de dois, que permite que o RT se desvincule por 30 dias da instituição sem ter que fazer uma nova CRT ou delegar função. Então, eu estava ali cumprindo com as minhas obrigações e com as minhas férias. E outra, eu recebi só o comunicado para vir aqui enquanto eu estava de férias, depois eu não recebi mais comunicado. Eu vim com o que a vereadora Márcia me falou, então eu vim, mas eu não recebi um segundo comunicado por escrito, porque o primeiro eu não recebi. Daí, assim, o que eu posso vocês querem, acho que foi o vereador Gilmar que me queria saber como que funciona aqui no município. Isso? Tá. Então, o SAMU já funciona aqui no município desde 1º de dezembro de 2010. A gente tem uma unidade básica de atendimento. Aqui são o município de o município atende Rodeio, Pinhal, Cristal e Novo Tiradentes. A nossa referência é o Hospital São José. O hospital, assim, recebe um recurso, né, para ser porta de entrada do serviço do SAMU e fornecer os suprimentos, assim, hospitalares. nossa equipe é composta, então, por 5 técnicos de enfermagem, 5 condutores socorristas e uma enfermeira RT. Deixa eu pensar o que mais. Então, toda a chamada do SAMU, assim, há um problema, assim, também aqui no município que a gente vê, assim, que são poucos atendimentos porque a população não entende que como o SAMU é um serviço federal, a ligação tem que ser feita pelo 192. E, assim, como ela é demorada porque é um protocolo federal, né, as perguntas que eles fazem aqui eles vão fazer para todo o Brasil, então, é um pouco mais demorada do que, digamos, ligar ela na base, só que a gente, se a gente sair ali da base a gente é divertido se a gente sair sem a... o chamado que veio via SMART. E os casos que a gente pode sair, assim, são casos que a gente vê que é grave, que a gente vai demorar muito tempo fazendo uma inversa ou quando é bravo, né, que a polícia nos liga, que a polícia... Aqui o município nos ajuda bastante, assim, a gente entende que, às vezes, eles não nos atendem por problema de efetivo, mas que, assim, como um todo, ela nos dá muito apoio. Então, em relação a isso, chamados, a gente trabalha no regime de plantão, né, são 24 horas, cada condutor e cada técnico trabalha 24 horas. Eu, como CRT, tenho que permanecer na base por 6 horas diárias, no mínimo. então, deixa eu pensar o que mais... Acho que é melhor vocês me questionando, assim, que eu não sou muito, assim, de falar em público. Se vocês quiserem... Não sei se o Alceu quer colocar alguma coisa, aí depois a gente faz o questionamento. Pode ser? Boa noite a todos. Ó, o Sambu é baseado nesse tipo de protocolo, nós não podemos, não podemos, vamos por, como a relação que a Ana falou, qualquer um chamado, pegar isso, simplesmente, no local. Nós temos que aguardar a ordem lá de cima. No caso, a regulação inversa, como a Ana falou. Se for do secretário de saúde, até, né, a gente faz alguma facilidade. E mais, mais é do brigadiano, que eles estão, chegam no local, né, aí eles têm o telefone, nós, o outro, nós, não tem, né. Se não, é um nove e dois. E temos que, né, temos que, a partir dali, com a ordem de lá. Porque, o que que acontece? Haveria muitas coisas aí que seriam, não seriam gente, e se nós, não esperar a ordem de lá, eles, eles fazem uma, uma, uma filtragem lá, os pessoal são, são peritos para, para receber essa chamada, para, para, na realidade, eles ficam no telefone, estão observando. Então, porque muitas vezes, tem gente que chama, e não, não seria uma necessidade do SAMU. E daí, nesse, nesse exato momento, acontece uma, mais grave, que seria para o SAMU, aí, de repente, está lá, um atendimento, que seria, de uma secretária de saúde, ou coisa mais simples. Então, existe essa dificuldade, de, de, de demônica, mas, se for analisar, pode ser, né, mais benéfico, esperar um pouco, do que está na hora. E, assim, como o SAMU, é, assim, uma criação de, a nível federal, né, eles não têm conhecimento, assim, tipo, a regulação, a área em Porto Alegre, do nosso, realidade, aqui no nosso município. Às vezes, a gente vai no atendimento, a maioria dos atendimentos, por exemplo, não tem nem área, para a gente fazer chamado, né, então, é difícil a pessoa que mora, no local, conseguir uma área, para, às vezes, ficar um minuto, de repente, falando no telefone, e outra, a pessoa que está ali, urgente, o SAMU poderia atender muito mais coisas, a gente vê toda hora, ali no hospital, chegando a ambulância, de repente, isso é gasto para o município, né, gasto de alocamento pessoal, de gasolina, de tudo, de diesel, e o SAMU está ali, né, está ali 24 horas, todos os dias, e a gente vê que, às vezes, ele cai em desuso, por causa disso, né, que falta, de repente, a gente já fez bastante trabalho, durante os outros anos, assim, de conscientização, de palestra, em escola, assim, algumas empresas, também, que nos solicitam, assim, para alguma coisa de primeiros socorros, mas, assim, acho que, de repente, se, assim, vocês, assim, conseguisse, de repente, falar com o pessoal dos outros municípios, né, o serviço ia aumentar muito e ia diminuir o custo deles, né, porque o SAMU está existindo de qualquer forma, né, e, acho que, seria de bom uso, assim, fazer, digamos, uma parceria melhor, sabe? Seria isso? Acho que sim. Então, começou a explodir o Mar, que foi o, que fez a, a, o pedido? É Ana, né? Por hora da inscrição, depois. Ana, eu só quero tirar um esclarecimento, e, por isso que eu pedi para, para você chegar a essa casa, eu gostaria de saber se, você até, tu colocou aí, tem cinco duplas, que tiram o plantão, esses plantões tiram, entram as 19, e saem as 19. e daí, em quantos dias de folga tem? Quatro dias? Isso. São 96 horas de folga. E como é feita essa escala? Como é feita? É você que faz a escala. Eu que faço a escala. Assim, ela segue, a cada, tanto tempo, a gente faz agora um rodízio, né, que daí, um técnico não trabalha sempre com o mesmo condutor, daí a gente faz um rodízio. Tá, outra coisa que eu gostaria de pedir, porque a população me cobra bastante, que, no caso, que você que é responsável da SAMU, você se assentou, que tirou as tuas férias, merecidas, que nem os outros, não fica ninguém responsável pela SAMU? Não, 30 dias ele pode ficar sem, pode ficar sem a RT, porque eu deixo, digamos assim, a minha parte delegada, e como eles, tipo assim, quando dá um atendimento, a gente, de qualquer forma, é feita uma regulação para um médico, né, a ligação cai lá, para o Mike, lá em Porto Alegre, ele que orienta o que vai ser feito no atendimento, não é assim, a Deus dará, sai e faz, até porque, nem a enfermeira, nem o técnico, não podem ter, assim, tem muita limitação, assim, do que tu pode fazer, né, assim, sem ter a orientação do médico, né, que no SAMU chama de Mike. Outra coisa, Ana, tudo o que acontece na SAMU, você fica sabendo? Acredito que sim. E se eu colocar, que tinha um funcionário da SAMU, com a carteira apreendida, e não foi, e eu sei que ele tirou dois plantão, você sabe que se por causa disso, teria um problema muito sério para você, como representante, e para a prefeitura do nosso município? Assim, quando eu fiquei sabendo desse acontecimento, realmente aconteceu, assim, eu nunca tive que comandar, assim, cuidar da carteira dos condutores, sabe, porque, assim, o pessoal dá enfermagem, a gente conversa, né, porque é o porém, eles nos mandam qualquer coisa, né, mas, assim, quando eu fiquei sabendo, realmente, ele logo em seguida, esse funcionário pediu afastamento, diretamente para o secretário, o secretário deu as férias dele, depois ele acabou tendo que se afastar, e, assim, eu não autorizei, quem autorizou a volta dele, né, foi o, não sei se foi o secretário, ou o prefeito, né, que autorizou, então, assim, quando eu pesquisei da carteira dele, também, que eu tenho, daí o número e pesquisei, ele só apare, no momento que eu fiquei sabendo, eu entrei e aparecia bloqueada, assim, então, não tem que dizer o dia que ficou bloqueada, se foi naquele dia que eu pesquisei, se foi no dia antes. Dia 23 de janeiro, pelo que eu sei, ele teve que entregar a carteira dele, e só recebeu ela dia 23, de março, então, eu me preocupo, porque, como a, a SAMU é um, do governo federal, que nem vocês falaram, mas, eu quero que fique atenta, porque, eu ainda vou, tentar pesquisar mais algumas coisas, e quero ser parceiro, sempre, porque a SAMU, a gente precisou dela, então, a gente sabe o valor que tem, o, o trabalho de vocês, tá, mas a gente só não quer que se repite, porque isso aqui, se chegasse a acontecer, com o paciente dentro, tu sabe que o abrigado, provavelmente, não deixaria liberar, a viatura, a ambulância, a viatura, é uma coisa, e, quem quiser ver, eu tenho aqui, todas as documentações, e coisas, sobre esse caso, que eu, me surpreendo muito, porque, o cara tinha que ter chegado, e ter grito, Ana, eu vou ter que tirar minhas férias, vou dar um tempo, eu acho que seria, porque injusto, da parte dele, Ana? eu não me perguntei, em pesquisar, porque como a gente tinha, a gente cada junho, recontrata, assim, então eu não me preocupei, porque eu acredito, que como passou a recontratação, né, estava tudo em dia, não imaginei que, assim, digamos, teria como tirar a carteira, assim, né, eu não, não me toquei nessa área, sabe, mas depois eu pesquisei, de todo mundo, tudo, agora eu aprendi, também, pesquisar. Então, era um esclarecimento, assim, que eu queria, tu estava sabendo, desse problema, que está rodando, dentro da SAMU, eu sei que agora, ele já está com a habilitação dele, ele pode tirar, só que, espero que não se repita, de novo, né, porque, a gente sabe, que esse mesmo, cidadão, esse mesmo motorista, se envolveu, em outro acidente, então, é engraçado, mas, é preocupante, né, é isso, e fico agradecida, ter chegado a essa casa, e nos colocado, essa situação. E lá no SAMU, assim, durante o horário comercial, eu estou sempre lá, a hora que quiser chegar, assim como, a vereadora Juliana, Vera, Márcia, vão lá, assim, é bem tranquilo, né, tem sempre alguém lá, precisar de algum relatório, alguma coisa, tem sempre nada, está sempre na mão, as escalas, estão sempre bem visíveis, acho que era isso. Não sei se tem mais alguma coisa. A vereadora Juliana? Cumprimentar Ana, Celso, presidente, meus colegas aí, servidores, público, obrigado pela presença, imprensa, e dizer que, mais uma colocação, não é pergunta, a gente acompanhou, um bom tempo, o SAMU, e a gente sabe da importância, e dizer que a semana passada, eu tive o desprazer e o prazer, né, de ligar para o SAMU, né, porque tive que ligar, infelizmente, por causa do atendimento, e fiquei 50 segundos no telefone, marquei, e nem em 3 minutos chegou, então, não é, não é, não é demorado, como o pessoal, muitas vezes, comentar, que quem está numa urgência, uma urgência, com certeza, vai chegar lá e vai, um minuto é, é, é meia hora, né, e dizer da importância, da excelência, do atendimento, do SAMU, de vocês, já acompanhei, atendimento, falei até a sessão passado, da importância do Hospital São José, também, que é o SAMU, o retorno que entra mais, quase meio milhão por ano, né, a gente passou por muito, o pessoal ligava para nós, aí, da questão, ó, tem que mandar o SAMU, e a gente sabe que é 192, até para os colegas, aí, ajudar, né, é 192, na nossa, na nossa realidade, aqui, é diferente, mas na cidade grande, tem muito troço, não é sem vergonha, esse pessoal liga por ligar, e na nossa cidade, aqui, poderia ser diferente, mas infelizmente, é uma correla nacional, e só os bombeiros, e a brigada, que tem o telefone direto, né, ou muitas vezes, o N. Celso colocou, até o secretário, conhecendo a situação, pode, pode ligar, né, então, o que que é a maior dificuldade, até os colegas, aí, que tem os contratos políticos da região, nós chegamos a fazer reunião com o secretário, do mandato passado, lá, para aumentar os chamados, o pessoal, infelizmente, eu não mandava a ambulância buscar em casa, eu só, quando o secretário, eu só mandava a ambulância buscar, que são de curativo, porque o SAMU não vai, né, a pessoa que tem cirurgia, precisa ir até o hospital, as pessoas têm que pegar o hábito e ligar, é um serviço fantástico, treinado, né, o pessoal tem que ligar para o 9-2, é rápido, não é mais, não é difícil, e o município poupa um monte de dinheiro, além de poupar o dinheiro que está correndo, o serviço é melhor, o serviço do SAMU, o atendimento é incomparável, então, né, os nossos colegas aí ajudem, na região aí, os contratos políticos, e o pessoal, os quatro municípios aí que usam, né, para o pessoal ligar, para o SAMU, então, vai aumentar o serviço lá, então, é só essa coloação, colocação, né, e para avisar pelo trabalho que a gente acompanha, e sabe que, com certeza, com excelência, que vocês realizam. Vereador Vilmar. Presidente, colegas, pessoas que, aqui estão, nos assistindo, nesta sessão, a Ana, Celso, nos cumprimenta, também, quero fazer aqui, meu reconhecimento, a toda a equipe do SAMU, pela responsabilidade, o compromisso, que tem com essa, com essa função. Um tempo atrás, a gente já comentou alguma coisa, e, e também, devido a essa dificuldade, que se tem de contato, né, o que nós precisamos, seria, um retorno com mais urgência. o que eu coloco, e até pergunto, é a questão, se já houve, ou, alguma conversa, ou se tem possibilidade, de nós fazer, esse, esse, atendimento regional, que o ideal, seria municipal, regional, que poderia pegar, a coordenação, de saúde, ali, de Frederico, e eles, fazer por aí, esses atendimentos. Então, esse seria um trabalho, mais rápido, facilita para vocês, menos pressão. Então, é isso, isso que eu gostaria de saber, se já tem alguma coisa em andamento, sobre, ao menos, a regionalização. já foi tentado, isso acho que, bastante vezes, o problema é que, assim, aquela coisa que, o custo é muito alto, né, para manter uma central de regulação, né, já foi tentado, inclusive aqui, por exemplo, aqui no estado, são só duas centrales, uma para a Grande Porto Alegre, e a outra para todo o estado, porque daí tem que manter, 24 horas por dia, um mic, no mínimo um médico, né, mais um telefonista, mais a enfermeira responsável, então, eu acho que é por isso, que eles não conseguem, assim, é um, digamos que é um serviço muito amplo, sabe, e daí, teria muito custo de pessoal, né, eu acredito, e fora, mais algumas, tipo, uma central, como se fosse a polícia, né, que o 192 caísse aqui, né, eu acho que, eu acho muito difícil, assim, mas eu acho que seria interessante, né, tentar, né, assim, de repente, tentar ir na coordenação, lá em Porto Alegre, né, mas é difícil, né, é difícil eles manterem, eles estavam com o plano de botar em Passo Fundo, mas até então, acho que, os planos fracassaram. se ventilou muito essa ideia de trazer uma parte da regulação para Passo Fundo, né, trazer para o Norte do Estado, só que demanda de, 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 de 20K, é o que vocês estão fazendo, é basear no Porto Prefeito, de, 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 por causa do custo de, de uma central dessa, para 24 horas, sábado, domingo, é, assim, não tem, e daí, sabe que os médicos, Carlos, como hoje, fazer plantão, vim sábado, domingo, bom, o cachorreiro santo tem que ser menor, daí se torna caro, então, existe, já foi ventilado, foi, né, para se montar uma central em Passo Fundo, diante da, da região lá, que vocês, se o tempo, para cá, são bastante barras, né, mas, infelizmente, está, é, porque seria, seria, um avanço, e melhoraria, melhoraria muito, né, descarregaria, ali, a grande, do Porto Alegre, lá, para, até, às vezes, quando a gente liga, para fazer, regular, né, o atendimento, às vezes, demora bastante mesmo, sabe, às vezes, dá tempo de a gente chegar no hospital, e o médico ainda não atendeu, para a gente ver quão grande é o volume de atendimento que um médico faz num dia, né, então, é, já, é super lotado lá, super, assim, é muito atendimento, e a central é pequena, né, para tanto atendimento. Vereador Paulo? Cumprimentando a todos de novo, queria cumprimentar a Ana e o Celso, pela explanação deles, e dizer que a gente entende que o trabalho de vocês é uma coisa, no dia a dia não é fácil, é tudo regras, nós temos que seguir, vocês recebem em torno de 30 mil reais o município, recebe, paga a folha, paga as manutenções da UTI lá, da ambulância em si, e dizer que vocês têm que fazer conforme vem a determinação, o que nós podemos fazer com o vereador, é ajudar a divulgar que tem que ser ligado no 192, acho que é, né, e que vocês não tenham autonomia de dizer assim, vou pegar ambulância e vou lá socorrer o cara, então esse eu acho que é o maior desgaste de vocês, por falta de, da população tamais ou par, de saber, você, a nossa, a SAMU aqui, ela tem em outros municípios, né, Pinhal, Cristal do Sul e Novo Tiradentes, isso, é uma, já é uma regional, então, tem que remunerar bem esses servidores, estão em plantão toda hora, só vão atender coisa trágica, infelizmente é assim o trabalho de vocês, né, então a gente tem que dar uma força enorme para vocês, você manter ali, e tentar ajudar ao máximo, nós tentamos trazer a folha para o município, aliás, levar a folha para o hospital, para desonerar que a folha que estava em 50 e alguma coisa, não foi possível, nós somos obrigados a manter a folha de vocês, só que a SAMU é assim, ela se mantém, ela, o que ela recebe, ela não é deficitária, ela cobra a despesa dela, cobra o servidor, então não temos queixo nenhum, eu acho que nós temos mais a que auxiliar vocês do que cobrar, muito obrigado. Mais alguém? Verdura Vera? Quero iniciar, parabenizando o trabalho de vocês, eu acompanho mais, geralmente vou seguida lá, ver, vejo também assim, quero parabenizar a população do Rodeio Bonito, né, Ana e Celso, que nós aqui do Rodeio Bonito, é bastante chamado, o que nós temos, o que eu vejo, que o SAMU encontra um pouco de dificuldade, são nos municípios de Cristal, Novo Estradente, Espinhal, que não há grandes chamadas, que acaba sendo a Secretaria de Saúde, que trazem vocês, quero dizer que o trabalho de vocês, assim, ninguém imagina que quando nós estamos num feriado de Natal, num feriado de Páscoa, que nem domingo, lá está um condutor, lá está um enfermeiro, fazendo atendimento quando necessário, nos fins de semana, qualquer fim de semana, então é uma coisa que sim, que está sempre presente, e que se alguém, que nem o Paulo falou, é nas horas mais difíceis que é procurada, é uma coisa que eu pessoalmente, não teria a coragem que vocês têm, por isso que eu parabenizo vocês, pela coragem de socorrer vítimas, a qualquer hora, não interessa se é madrugada, se está chovendo ou não está, vocês saiam assim que é chamado o SAMU, então sim, parabéns pelo trabalho de vocês, e assim ó, uma coisa assim, se o pessoal se conscientizasse, que com o SAMU, chamar o SAMU, ainda mais em situações graves, o SAMU, o hospital sempre vai estar um médico à espera, se você chegar sem o SAMU, o médico ainda vai sair de sua casa, e vai ir até o SAMU, além do mais, se precisar ser encaminhado a passo fundo, ou cidades maiores, a preferência lá no hospital, sempre vai ter vaga, para o SAMU, então assim, o SAMU de rodeio, comunica com urgência, o SAMU que tem o avançado em Seberi, né, Ana, e lá, já podem levar a passo fundo, aonde quer que seja, e dentro da ambulância, tem tudo o que um paciente precisa, até muitas vezes, a avançada de Seberi, Juliano, tem a questão do médico, que acompanha para fora, então assim, gente, quando situação, às vezes é difícil esperar, mas é muito mais garantido, para se salvar, quando há o acompanhamento do SAMU. Mais alguém? Ninguém mais então? Também quero agradecer a presença, da Ana e do Celso aqui, e dizer que, no ano de 2010, também era presidente desta casa, quando foi formado, o SAMU aqui no nosso município, e a gente viaja para cá, para lá, está com umas ideias, com demais vereadores, e tem uma região do sudoeste, do Paraná ali, que eles pediam, mas como que deu certo, SAMU lá, nós aqui na região, não teve jeito, não deu certo, mas é aquilo que a vereadora Vera disse, conscientização, se o pessoal, se já foram fazer uma visita, em Novo Tiradentes, na Câmara de Vereadores, para tentar, chamar eles, para que possam, estar fazendo um chamamento, para o povo, que usam esse trabalho do SAMU, acredito que é só falta, de conscientização, mas que é bom, que agora, a Brigada Militar, pode chamar, eu não sabia dessa parte, então isso é excelente, porque a gente sempre, ouviu críticas, na dificuldade do atendimento, da demora, que passa pela central, aquilo que vocês falaram, tem normas, e tem que ser cumprida, mas, como a Brigada, tem essa prejogativa de chamar, é bom, porque muitas vezes, quando é grave, a Brigada chega primeiro, e chama vocês, então, agradecer, e as considerações finais de vocês, fique à disposição. Assim, não é porque a minha equipe lá, mas a gente, uma das equipes, acho que tem mais especialização, na área, agora, esse último, agora, três anos, que parou um pouco os módulos, que a gente chama módulos, que o SAMU, lá de Porto Alegre, ministrava para a gente, quase um ou dois por ano, situações de ficar, tipo, assim, numa floresta, e tal, simulação, né, que em quinta-feira, também, a gente realizou aqui um curso, assim, de um valor até bem alto, assim, se for ver nos dias de hoje, que todo mundo ali, da base, realizou por conta própria, para isso, porque, assim, às vezes, como tem pouco atendimento, às vezes, fica coisas em desuso, né, e o que tu não usa, tu acaba esquecendo, então, pelo menos, tem que treinar, já que não é chamado para aquela situação, você tem que saber o que fazer, quando chegar naquela situação, acho que era isso, e queria agradecer, né, pelo convite, dizer que o SAMU está sempre de portas abertas, sempre, né, sempre vai ter um mate lá, alguma coisa, sempre por lá, e que, assim, as pessoas acham que, ah, fica lá sem fazer nada, mas, tu fica lá naquela situação, sem fazer nada, 24 horas, sabendo que daqui 10 segundos pode entrar um chamado de uma parada, de um acidente grave, de trânsito, então, tu está lá sem fazer nada, mas, tu não está, a pressão que tu tem é como se tu estivesse dentro de um hospital, porque, a qualquer momento pode chegar um chamado grave, como pode passar um plantão e não tem nenhum chamado grave, acho que era isso. Ah, também, nós, com a sintonia, com o hospital, vai nunca sair com atendimento, sei, enquanto o técnico está votando, a mão do endereço, ele já pega o telefone, e fica no hospital, mas, tem um atendimento, é clínico, né, com o ESD, nós não saímos nem jovens, quando não saímos sem atendimento do hospital, já está, quando se der a, a mão se aproximando, já saiu, foi um acidente, uma guerra, né, então, eles já estão, mas, eu estou parado, aquilo que ele pode se possa dar diferente também, acho que, é uma interação que tem entre os caminhos, que está lá, aqui, que é o chão. Obrigado, então, pela presença de vocês, passamos agora, então, estão dispensados, passamos agora para o grande expediente, por ordem de sorteio, solicito a vereadora Márcia que faça, realiza o sorteio. Gilmar Enderli, Pedro Carlos Vaz, Vera Lúcia Tasqueto, Gilmar Vivant, Márcia Beatriz Duarte, Maurício de Oliveira, Maurício de Oliveira, Paulo Pasquete, Juliano Manfro. Governador Gilmar, Sr. Presidente, em nome do senhor, quero cumprimentar aos demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, e pessoal presente nessa Câmara Municipal de Vereadores hoje. Primeiramente, eu quero fazer um pedido de um ofício para um quebra-mola, presidente, no distrito do Saltinho, em frente à agropecuária, agropecuária não, agroindústria, familiar do senhor Valduvir, de Liberale, onde devido a saída de carros e caminhões que chegam para descarregar, onde até deu um acidente essa semana lá, então que seja providenciado pelo menos um redutor para o pessoal diminuir a velocidade. Só para ajudar, vereador, vamos fazer um pedido para o Conselho Municipal do Trânsito para agilizar, pode ser? Isso, isso aí. Pessoal, eu venho debatendo bastante durante o começo do ano da minha gestão como vereador sobre o lixo que nós temos na nossa cidade e para variar, domingo de Páscoa, quem passou nos loteamentos de Arebalde da nossa avenida, conseguimos reparar com as cestas dos lixos, cheias de lixo, onde na sexta-feira santa, que nem a gente costuma dizer, tem bastante peixe, restos dos peixes que a gente mata para fazer, o cheiro horrível que estávamos no loteamento e que eu não consigo entender como é que o coletador de lixo que faz a coleta do lixo no nosso município não passa no sábado em plena véspera de Páscoa para fazer a coleta do lixo. Outra coisa que eu gostaria de colocar para a população também é sobre o som automotivo na praça, que eu não consigo entender porque que só o nosso município é aceitável e tolerância da bagunça que se tornou o nosso município. É uma cidade sem lei, eu digo hoje porque nós vendo uma viatura passar o dia inteiro andando na cidade durante o dia inteiro e à noite uma bagunça não pela juventude nossa, do nosso município, que fique bem claro, mas de outros municípios que é duas, três horas da manhã e não conseguiram abaixar o volume do som porque o nosso município infelizmente está aderido a uma brigada militar. Eu até tinha feito um ofício pedir para o prefeito conseguir com o pessoal da brigada de Frederico, com o comandante e pelo que eu fiquei sabendo segundo ele que eles tiveram uma reunião com ele lá. Então eu quis dizer para ele que a nossa população teria que se reunir diversas vezes ou nós fazermos abastinados e coisa porque nós não podemos deixar acontecer no nosso município a barbaridade que acontece em noites de sexta, sábado e domingo se for se for problema do banco na sexta-feira eu até concordaria que a brigada ficasse durante o dia no expediente mas no sábado que eu sei não tem banco aberto e nem no domingo agora ficar aderir o pessoal da idade o pessoal que tem crianças pequenas dentro do do seu estabelecimento eu digo o seguinte ou nós moralizemos um pouco porque eu não consigo acreditar que a nossa juventude educada no nosso município seja diferente dos outros municípios porque se no outro município não pode ser feito a bagunça que eles fazem aqui aqui nós também não podemos admitir que seja feito porque se é para nós ter uma brigada militar para dar volta de caminhoneta durante o dia inteiro não precisa nós precisamos alguém que tome peito e diga assim nós vamos resolver o problema eu espero que agora com estão fazendo estacionamento oblíquo ali pelo menos o barulho do som já vai ser para os vizinhos só não vai mais para o meio da praça então vai ser pior ainda mas estava na hora de nós resolver o problema do trânsito porque nós não tinha mais estacionamento na frente do Cicred do colégio e é onde que eu acho que agora com esse estacionamento em redor da praça central vai diminuir bastante o problema do nosso trânsito em Rodeio Bonito o nosso lixo pessoal Josse como presidente eu digo o seguinte eu já coloquei até para o prefeito para nós retirar todas as lixeiras da nossa cidade porque eu não consigo admitir que quem não tem a lixeira na frente da casa dele deixa passar a coleta do lixo para levar o lixo no outro lado da calçada que é do vizinho porque daí vai ficar dois, três dias o lixo ali cheirando mas como não é na frente da minha casa tudo bem então o prefeito me chamou disse que eu acho que não tinha como fazer porque eu queria ver se não tem a lixeira na casa do vizinho se eu vou atravessar rua e largar dentro da calçada do vizinho o lixo meu eu tive a oportunidade para as coitinhas essa semana foi quarta-feira quinta-feira de meio-dia eu não vou citar nome em frente da sua casa uma senhora atravessar a rua e colocar o lixo na lixeira do pascoete mas o caminhão só ia passar na sábado é bem fácil e se tu passar na frente da casa do Paulo eu vou chamar o Paulo vocês vão ver que sempre aquela lixeira está abarotada de lixo e não é só o Paulo quem coloca lá e tenho certeza que o Paulo não coloca no dia depois do que o caminhão passa então é a preocupação presidente e nobres colegas porque se nós não resolvemos o problema do nosso lixo eu não sei aonde que nós vamos chegar porque está complicado que nem eu disse para vocês no domingo de páscoa tu passar nos loteamentos e se tu entrar e conversar com o pessoal do que mora nos loteamentos ó o caminhão não passou hoje a coleta não passou então eu digo o seguinte será que no sábado ele só passa na avenida ou é só nas três principais extra rua do nosso município quer dizer que os outros loteamentos não precisam passar ou que o Serefaça um novo contrato com essa empresa porque se estão dizendo que o lixo é demais então ou tem alguma coisa errada ou o lixo é demais ou eles estão deixando a desejar o trabalho deles que seja feito uma fiscalização já que a gente temos um fiscal dentro da nossa prefeitura né presidente e que ele exerça a função dele nesse sentido juntamente com quem estiver fazendo essa colocação de lixo fora do horário que seja colocado um pouquinho de ordem no nosso município fiquei faceira essa semana porque me colocaram que aquele lixo do São Cristóvão vai ser resolvido infelizmente agora porque tem uma área do município que eles vão usar para adequar um pouquinho a sujeira que tem lá em cima e não mais desejar uma boa sessão a todos vereador Carlinhos complementar o presidente seu nome complementar os colegas vereadores colegas vereadores também e especialmente o povo que nós assiste o negro levantou questões importantes aqui vereador e daí vem a questão seguinte nessa descontrole do som alto do lixo tem uma despesa grande no município para recolher o lixo tem uma firma que leva um bom trocado de rodeio todos os meses para recolher o lixo mas claro que é visto que está faltando um pouquinho de comportamento de algumas pessoas porque essa lixeira pequena que colocaram está acontecendo o seguinte dois, três moradores enchem ela enchem ela e daí à noite os cachorros estraviam tudo então o que tem que ser feito esse investimento foi meio em vão foi uma boa iniciativa na verdade mas foi meio em vão por isso não suporta a quantia de lixo que é colocado na rua essa lixeira pequena três, quatro sacolas enchem ela cachorro vai lá e tira fora e rasga tudo então o que tem que fazer fazer menos lixeira e fazer uma lixeira com porte maior naquele estilo com tela que nem tem essa aqui frente a prefeitura esse porte é um bom tamanho aonde o cachorro não consegue tirar o pessoal pode colocar talvez até um dia antes de vir o caminhão porque vem cedo de repente a pessoa vai sair vai viajar não vai estar ali no dia pode colocar um dia de noite o cachorro não consegue tirar e de um dia para o outro não vai prejudicar o vizinho e fazer essa lixeira realmente num lugar um pouquinho retirado da porta da casa das pessoas tem lixeira aí que está estrovando vai para o cara chegar em casa e na rua todo que passa ali coloca se achar um gato morto coloca na lixeira então é uma preocupação mas outro lado tem que ter educação e a educação escutando o programa do pinhal sábado o cara que faz o programa explicou tudo isso sobre lixo e mandou a pessoa que leva aquele lixo que é resto de comida aquelas coisas que podem cheirar mal que ele deixe na porta da casa dele até a hora que vem o caminhão para botar na rua ele vai aí é certamente que ela não vai gostar deixar na porta da casa esse cara falou lá na hora do programa no município de pinhal que faça o prazer de deixar na porta da sua casa o lixo até o horário que vai passar o caminhão na rua para carregar é correto né correto então a parte do som é complicado também complicado porque nós não temos uma lei municipal para executar o desagero então o que nós temos que fazer em breve pegar esse pessoal da câmara aqui que são formados em direito temos dois vereadores advogados temos a nossa assessora na câmara e vamos fazer uma lei que eu sei dizer que precisa lei mas não sei como é que faz a lei mas que eu sei que tem que ter lei para executar as coisas públicas tem que ter lei coisa pública só executa através de lei através de grito ou comentáriozinhos por baixo do pano não executa ninguém só faz mais comentário para futricar a sociedade agora tendo lei a lei é para ser cumprida vereador a assessora me falava que existe a lei federal se ela pode colocar boa noite a todos respondendo então senhor Carlinhos existe a lei federal que ela foi criada o ano passado que ela controla toda essa questão do volume que na verdade ele não pode ser audível não pode se escutar o volume do som fora do carro então a pessoa que passa na rua não pode ouvir o que está sendo escutado dentro do veículo isso já gera uma infração já gera uma penalidade o grande problema está em nós controlarmos isso que aí quem tem que fiscalizar e quem tem que autuar é a brigada mas a doutora fala na lei federal sim já existe não é municipal sim tudo bem mas daí doutora daí o município tem que se adaptar nessa lei federal exato porque nós não temos específico aqui rodeio o que que nós podemos fazer sim mas daí é a função da brigada né a brigada mas só que eles vão se basear numa lei federal não tem uma lei específica no município nós temos o parlamentar municipal né e nós podemos fazer a lei no nosso município sendo que não ultrapasse a lei maior nós vamos se adaptar na lei sim mas aí é uma questão de fiscalizar né eu me refiro a essa lei federal eu já tinha tinha visto falar né eu me refiro a nossa lei municipal tem que fazer se adaptar na lei federal nesse sentido né que seja nós temos dando poder podemos criar até uma guarda municipal se calma for possível né porque o município lindo que nem rodeio né que tem nome de rodeio bonito nós deixar ficar feio é vai ser uma cobrança pra nós né então vamos fazer alguma coisa doer ninguém doer eu não sou chegado e em desordem tento fazer o melhor pra pra sociedade ficar bem né e sou anti aproveitamento e a gente talvez até se estresse um pouco aqui no dentro eu tenho dias que eu fico meio desanimado né porque tem bastante gente correndo em vantagem atrás de vantagem atrás de direito mas o dever tá onde minha gente poxa eu já tô ajudando criar meus netos e eu queria que eles continuassem morando num rodeio assim que sempre foi bonito e continue bonito agora se todos nós vamos correr atrás de direito e não ter aonde tiver alguma coisa dado dá um povão assim que arrebenta né aonde tiver obrigação pra desenterrar um que enterraram no mato aí é difícil só se o pessoal da Sabu fizer né porque não acha ninguém né então tá complicado a história do rodeio se você analisar bem friamente assim sem atingir partido nenhum rodeio bonito é uma brasiliazinha pequena também viu porque pega entidade social fazendo rolo entidade pública olha é uma vergonha dizer bem a verdade aqui é uma vergonha eu tô dizendo isso que eu vejo no comentário da rua mas ninguém tem coragem de dizer a verdade então tá na ordem de nós botar no papel botar no papel agora eu tô sabendo aqui ó tá aqui no papel tô sabendo que o prefeito tem duas folhas de pagamento uma pela lei do quadro funcionário e outra através da FG então alguém segura o limite da folha de pagamento dessa forma? não tinha que agarrar eu acho que alguém aqui do rodeio vai ter que ir no pinhal e ficar um mês fazendo um curso no pinhal pra ver como é que eles diminuem o município o cara que é menor do que rodeia como é que eles diminuem o município com 32% do orçamento na folha de pagamento agora aqui já tá nos 40 e pouco e vai pro 52 que tava na administração passada ou talvez passa e aí? e aí o futuro tá onde? e daí cederam pra mim e não dão pô João como é que fica? é complicada a coisa então eu me preocupo porque eu sei que pra tu tirar a água da fonte tem que ela tem que verter a água se não verter não tem o que tirar e pra tirar o leite da vaca tem que tratar a vaca também então a preocupação que eu digo isso porque eu eu nunca fui preocupado com muitas vantagens eu disse aqui repito eu não me preocupei nem com a minha aposentadoria até hoje porque parece que eu vendo os outros se aposentando já tá bom pra mim porque se alguém precisa tanto de aposentadoria e tem um direito é um direito né de todos tem que buscar o direito de se aposentar agora obrigado agora eu penso o seguinte eu sim se esse dinheiro não cair no meu bolso caiu no bolso de quem precisa pra mim já tá bom por o seguinte que se a gente puder viver sem buscar uma vantagem a gente deve viver sem buscar aquela vantagem porque aquela vantagem vai ficar pra alguém que mais precisa entendeu e hoje o Brasil tá assim quem é mais esperto tá tá ficando mais mais bem e o menos esperto que eu digo é aquele que que prefere mais agudar do que sugar tá patinando talvez tá ficando pra trás mas infelizmente é assim mas rodeio bonito vamos tentar botar um pouquinho um pouquinho nos trilhos cada ano que passa obrigado vereadora Vera vereador Vilmar companheiro presidente como os colegas aos que nos assistem só gostaria de uma forma de reconhecimento também ao prefeito José Ferrar o vice-paul pela por esse trabalho na contratação dessas duas patrolas que estão no nosso município ajudando na abertura das estradas estive no sábado acompanhando na linha sangra da gruta estão fazendo um trabalho muito bom era necessário eu acredito com essas 200 horas que vai ser feito no nosso município vai nós vamos ter condições de fazer quase todas as estradas gostaria de dizer também que no final deste mês o município está licitando com recurso próprio a melhoria na saída para o saltim vai ser feito 7 metros no meio do calçamento vai ficar as laterais é um calçamento é uma base simples aí para até vir um recurso federal também até o final do mês vai ser licitado a compra de uma rede de escavadeira nova já está em processo de licitação o presidente gostaria que se encaminhasse um ofício ao prefeito na questão da construção de casas do nosso município através do convênio com a Caixa Federal a gente tem acompanhado e já são 8 ou 10 anos que não se faz um projeto habitacional tanto urbano como rural então e os outros municípios pelo que a gente sabe tem projetos em andamento então isso é necessário até pela procura que se tem de pessoas interessadas até porque hoje um financiamento de uma casa de 50 metros em torno de 50 metros a prestação não baixa de 500 reais a questão da feira também que foi desenvolvida no município a gente viu aí produtos produzidos aí nas nossas agroindústrias do município no qual o município ajudou com incentivos produtos da colônia de boa qualidade ótima qualidade isso tem que incentivar cada vez mais a colônia a gente gera muitos empregos através desses incentivos mas infelizmente aí no começo nas primeiras sessões nós aprovamos aqui a lei de licença para a venda aí no nosso município a gente está vendo no dia a dia que o município não está fazendo a parte dele todo dia a gente passa onde for na rua a gente encontra um vendedor sem autorização e não se sabe a mercadoria se é de procedência ou não então o município tem que ser mais rígido tem que fazer esse acompanhamento porque todo o comércio e todos nós queremos que isso aconteça obrigado presidente vereadora Márcia cumprimento cumprimento ao presidente dessa casa novamente aos colegas vereadores quero e cumprimento os os da SAMU também que estão aqui e os demais que estão nos ouvindo primeiro falar sobre a questão do lixo do que o vereador nego falou lá na nossa rua também precisava mais lixo mais lixeiros porque só tem duas né e tem umas 12 13 casas eu acho na minha opinião os lixeiros tinham que ser de tampa tampados e três lixeiros um pra seco um pra molhado e um pra reciclagem eu acho que na minha opinião tinha que ser assim pra dar certo tô pedindo e o projeto das casas Vilmar vou me associar a você que falei com o Paulo Possamay hoje de tarde ele me disse que está indo a Brasília pra falar do projeto das casas porque já fazem uns 8 anos que não sai uma casa e esse projeto que está aí das casas é pra produtores rurais pra quem tem terra e que produz e que tem que ganha até 17 mil por ano que vai poder fazer essas casas e as outras casas ele vai a Brasília pra ver o que vai fazer e a feira do nosso município também foi muito boa e tinha que fazer mais feiras eu acho não só no dia do município eu acho que uma feira duas por mês seria necessário foi muito boa os produtos da colônia pra serem vendidos né e pra valorizar os nossos agricultores e da lei federal contra o volume também do som também acho muito bom que você vai fazer assinar também por causa que tem gente que só perturba e não faz nada o mais importante é não ser perturbado e sobre a minha indicação lá no cemitério fui procurado por um monte de pessoas e que tem pessoas que vão diariamente lá quase e daí são pessoas que não conseguem caminhar direito precisam de alguém pra auxiliar pra subir lá e daí eu fiz o meu pedido minha indicação para que sejam feitos corrimões e que sejam adequados aquelas escadas que são muito largas pra eles conseguirem subir muito obrigada vereador maurício obrigado vereador paulo boa noite presidente os colegas o pessoal que nos assiste eu tive essa aula de manhã na praça que fizemos uma hora cívica ali e estava falando com o prefeito até estranho que os vereadores da situação nós todos somos o José Mar não foi convidado para uma reunião amanhã com o comando da brigada de Frederico eles falem lá o POI não sei se chegou alguma coisa pra casa aqui pra mim não foi repassado ele me ele me comunicou quando eu estava ali na praça falando sobre o som alto essa situação tem o Miguel Ribeiro que se encontra no estado de saúde está se tratando também uma cobrança direta aí eu entrei em contato com o prefeito e o vice eles estavam aí disse que amanhã de manhã amanhã durante o dia o comando da brigada lá de Frederico Vesfalto está aqui na prefeitura fazendo uma reunião e dialogando com o prefeito me chamou a atenção assim que nós somos ligados ao comando de Planalto e não Frederico Vesfalto eles estão só nos auxiliando quanto ao som ali eu não vejo muita dificuldade se as pessoas querem corrigir essa situação nós temos câmera de filmagem ali filma as pessoas bagunçando chama brigada e vamos voltar não tem o que nós fazer nós temos que dar uma correção nessa situação aí porque como é que uma câmara de vereador município não vai tomar uma atitude na praça central da cidade eu não vejo como não nos impor não chamar a autoridade e cobrar e não fazer acontecer a situação o que o prefeito me colocou que eles tiveram uma pré reunião lá com eles que o comandante de lá quer falar com a juíza quer uma reunião com a juíza o prefeito marcou com a juíza retornou a ligação para ele no momento que a juíza poderia atender eles não podiam então eles estão vindo amanhã independente da juíza atender ou não que amanhã a juíza não pode e eles colocaram uma série de situações tipo assim eu estou lá na praça eu vejo o cara botando som alto complicando com todo mundo liga lá para ele eles vêm aqui o cara está com som baixo só que se eu der a palavra se eu falar me garantir eu e alguém dizer não o cara estava aí com som alto e tal não interessa eles vão multar vão guinchar o carro vão levar o som o que eles precisam é de uma testemunha no momento que garante que estava acontecendo isso aí então a coisa está bem encaminhada porque eu senti do prefeito e amanhã vai ter a reunião quanto as lixeiras aí que foi falado muito do lixo no porão aqui da prefeitura antiga tem mais ou menos umas 30 lixeiras para distribuir você pode ver que eu tenho duas lá no canto do terreno lá de casa nem um vizinho quis as lixeiras coloquei lá as lixeiras e todo mundo coloca lixo na minha calçada então o que nós temos que fazer nós temos que tentar convencer os vizinhos de botar lixeira também e as lixeiras estão aí de um projeto que foi feito em conjunto com a construção lá em cima na indústria de comércio mais o caminhãozinho que está rodando catando lixo aí e nós teríamos que colocar eu estou falando disso daí porque eu tinha um contato melhor com o Marcelo que era secretário do meio ambiente só que não tem como colocar o pessoal não aceita na frente da casa eles não querem então é um problema que o nego está levantando com certeza e nós tentar convencer as pessoas de aceitar a lixeira colocar na lixeira para não deixar espanhar que nem os cachorros tu botou lá bota uma comida lá o cachorro vira tudo aquilo lá na calinha mas é isso aí pessoal eu acho que amanhã nós deveríamos entrar em contato com o prefeito eu não sei se de repente é uma reunião reservada mais ele com o comandante ou se os vereadores poderiam participar para dar umas ideias também isso ele me deixou claro que amanhã tem a reunião durante o dia com o comandante de Frederico e a equipe dele lá só para ajudar o teu colega Everdeiro Gilmar solicitou através do ofício que o comandante se fizesse presente aqui no município ou aqui nesta casa então me estranha que se ele está vindo amanhã e aqui nessa casa ninguém foi informado ninguém foi convidado é eu vou tentar falar com o prefeito que está vindo de Porto Alegre amanhã de manhã se nós podemos participar e comunicar a vocês para participar também né obrigado vereador Juliano reiterando os cumprimentos sobre as lixeiras lá né com certeza uma demanda muito grande e essas lixeiras até em 2012 essas coloridas que tem na cidade a gente fez um projeto até coincidentemente enquanto a gente estava na Secretaria de Meio Ambiente deu quase 300 lixeiras acho que foi mais aquelas de 5 aí coloridas aí que tem na e realmente a demanda é muito grande né temos que acho que vai mais meio milhão de lixeiras para poder atender o município e com certeza acho que é é conscientização mais do que outras coisas né eu junto no meu na minha boca de lobo lá cada chuva sacos de lixo né então infelizmente temos que conscientizar aí o nosso povo e nós nos conscientizarmos né para tentar resolver essa questão do lixo queria também agradecer publicamente aí sábado tivemos uma plenária né vereadora Vera do nosso partido que apesar de ser um partido né é uma entidade organizada todos os partidos são entidades organizadas né com estatuto com com CNPJ então nós tivemos uma plenária municipal muito grande um público né mais uma vez se fez presente e quero agradecer também daí no domingo nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores a votação né do nosso diretório municipal estadual e quero agradecer meus companheiros né agradecer o novo diretório por ter né me confiado aí mais dois anos então né na condução do nosso partido juntamente né você Vera tesoureira e tantos outros filiados aí né que fazem parte do diretório e que ajudam aí trabalhar em prol do nosso município também para memorizar o município aí pelos 53 anos na programação do município a feira dos produtores um evento muito importante momento cívico né Paulo logo depois a pedalada pela vida a terceira pedalada pela vida bastante ciclista aí criamos há três anos atrás Ismael estava presente e com certeza incentivar a prática pela vida pela vida não as drogas e pela vida essa foi a intenção da pedalada quando foi criada então é incentivar ao esporte ao ciclismo e não pensar em outras coisas que fazem mal aí para a nossa saúde também gostaria de padronizar está dando né o nosso cometa futebol clube até teve o Moisés Tomazone o Aristides 13 eu acho que é presidente e vice aí da do cometa né importante né está saindo na mídia aí está levando o nome do nosso município aí para para o estado inteiro então com certeza parabenizar aí o cometa futebol clube que leva o nome do nosso município e valoriza o esporte né que com certeza uma coisa ganhou de 5 a 1 sábado né Maurício beleza e também gostaria de agradecer o público presente e venham sempre né bem importante a presença de vocês e colocar também da corrida da PAI que teve né na programação aí bem bem interessante e dizer que o Maurício só ganhou a taça porque eu não corri né que estava lesionado né então teve era para ser a nossa corrida aí não não pude correr mas fazer o que o ano passado quebrei uma costela esse ano machuquei o pé dois anos não pude o ano retrasado não pude correr perdi dois troféus mas fazer o que faz parte né então agradecer desejar uma boa noite a tudo solicito a Márcia que faça o uso daqui da presidência até que eu faça uso da palavra na tribuna quero cumprimentar a presidência da casa os colegas vereadores servidores em especial o público que se faz presente que muito nos honra com a presença de vocês aqui nesta noite falando um pouquinho também o colega Vimar falou fiscalização nós temos as leis que contemplam no nosso plano diretor dos terrenos que estão que os matagal tem a lei mas tem que fazer cumprir o Eduardo Carlinhos isso eu sei que tem no nosso plano diretor eu até liguei para pessoas que nem moram aqui no nosso município solicitando que pessoas que moram perto se disponibilizavam por um valor irisório de limpar que cada pouco aparece uma cobra especialmente lá perto do vereador negro e infelizmente o povo brasileiro assim se ele não sentir no bolso ele não vai se educar então é por aí a coisa a mesma coisa se pegarem um desses camaradas fazendo essas extravidas são aí só um que multar pode ter certeza que vai servir de exemplo para os demais vão dizer não o rodeio não vamos ir porque eles estão pegando é assim que funciona infelizmente questão de casas nós tivemos um problema nos últimos quatro anos que não foram feitos no mandato do Belenziar foram feitas várias casas e me chamava atenção e como a Márcia falou também falei com o Paulo que vai a Brasília município de Pinhal estava convocando essa semana o pessoal para uma reunião aonde o pessoal se inscrever e que se encaixasse mas lá eles vão fazer um núcleo habitacional que nós chamamos de coab então que tem gente que é contra mas eu não sou contra se o município pode comprar uma área e colocar 30 famílias de baixa renda eu não tenho porque a gente sabe que tem pessoas que tem restrição eu sou favorável dessa maneira e nós temos que fiscalizar o prefeito disse que mandou reformar um carro para o fiscal andar não ficar dentro da prefeitura que aqui de dentro eu tenho certeza que ele não fiscaliza ninguém e digo mais se tu procurar fazer uma denúncia ele vai chegar lá no Vilmar e vai dizer assim ah eu não queria ter vindo aqui Vilmar por causa de ser tua calçada de ser teu muro aqui mas vinte tanto o vereador Jôsimo incomodando esse não é o papel se ele é o fiscal ele tem que estar dentro da lei fazer aquilo que compete aquilo que está especificado lá no trabalho dele então esperamos que agora como o Vilmar mesmo disse foi uma feira livre de pessoas de outros municípios vendendo nós fizemos a lei aqui Viadrão Carlinhos esperamos que na posse desse carro o fiscal possa coibir que agora tem a lei e se for preciso vamos fazer a lei também desse negócio do som alto tem a lei federal podemos fazer o municipal também então que tem leis vigente mas está não está sendo fiscalizado então não adianta ter lei se não se fiscaliza aqui eu fiz uma indicação e como o próprio Paulo falou até que não podemos fazer a nossa reclassificação dos funcionários que tem poucos ganhando muito e muitos ganhando pouco isso é um problema no Brasil inteiro mas vamos tentar aqui no nosso município se você confirmar o FPM o prefeito sinalizava de dar mais um aumento de 3, 4% para todos os funcionários como não dá para se fazer a reclassificação eu estou fazendo essa indicação como sugestão para o nosso prefeito para que funcionários que ganham até até um salário mínimo e meio que possam que ele possa fazer um jetão de 200, 300 reais que fica como prerrogativa dele que no momento que o FPM não atingir aquilo que é esperado aquilo que está orçado na LDO para 2017 que ele tenha a prerrogativa de exonerar de tirar porque aquilo que o Pedro Carlinhos falou aqui está com esses FG aqui infelizmente a gente tem que ter a opinião nossa e respeitar dos outros mas eu fui muito criticado muito cobrado da questão quando foi feito esse consenso que eu tive que assumir como presidente do nosso partido em função do afastamento da titular que era Graziella e a gente pregava vereador Carlinhos que isso não ia ser repetido e relutei e relutei e veio hoje mas eram umas 4 horas da tarde e pude passar uma cópia para cada vereador para ver para que a população fique sabendo que nós sempre cobramos falávamos uma coisa e hoje está se repetindo não quer dizer que não tem tempo para ser consertado todo ser humano é passível de erro com certeza às vezes mais erros do que acertos mas eu vejo isso como uma indignação estamos funcionários vindo do interior do município ganhando mil e cem reais com os descontos não chega a um salário mínimo então aqui com isso podia se fazer esse projetão de duzentos duzentos reais e nós até que se faça a reclassificação como aqui muito é debatido por todos os vereadores que eu também fico pensando que se nós não tomar a dianteira não vai sair do papel vai passar mais quatro anos porque eu estou oito anos nessa casa cobrando e nunca é feito se nós não tomarmos a dianteira fazer uma uma chamada pública se for o caso para que isso aconteça vai passar mais quatro anos sem acontecer se na especificação quando se faz um concurso público quando se faz um processo seletivo as atribuições daquele funcionário está lá no edital não diz que ele tem que ganhar um FG isso é prerrogativo do prefeito sempre digo e repito as boas atitudes a gente tem que ser louvar sempre tinha o tal de FG incorporado no primeira sessão do mandato passado a vereadora estava aqui nessa casa graças a Deus veio e foi revogada aquela lei senão o nosso município em menos de 20 anos ele não pagava mais nem a folha se continuasse daquele patamar então eu acredito que vamos falar com o prefeito com toda a sua equipe que esses FG que seja a última vez que não que se termine essa lei não precisa FG vamos valorizar como que um cara que ganha 1.500 2.000 ganha mais um FG de 800 e aquele que ganha 900 reais como é que tem que sobreviver então então está na hora de nós começar a fazer não só falar e eu vejo isso aqui tem deixar o meu repúdio aqui porque eu fui eu precisei de voto fui nas casas e eu batia em cima que isso não ia acontecer porque os atual comandantes não precisaram de voto então eles não precisam de partido A ou B ou C que eu não sei quem que são as pessoas aqui de que partido que pertence não precisaria dar essa estratégia para ninguém é uma coisa errada e como disse todo ser humano é passível de erro e eu acredito que possa ser revisto esse e revogar esses FG com certeza o povo e a população vai agradecer e como disse o Vilmar que bom que o prefeito acatou essa ideia essas 200 horas dessas duas patrolas com certeza se entrar o inverno e não tiver em boas condições nossas estradas vai começar a não entrar o caminhão do leite não vai poder escoar a produção a suínocultura e também o velho problema que a gente sempre enfrentou no nosso município de buscar os alunos e no mais desejar uma boa sessão a todos solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos que constam na ordem do dia 5ª sessão ordinária 2017 de ordem do presidente da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica faço público para conhecimento dos interessados nos termos do artigo 96, 97 e 112 do regime interno da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito que consta para a sessão ordinária do dia 17 de abril de 2017 as seguintes matérias na ordem do dia discussão e votação do projeto de lei número 40 41 e 42 de 2017 e discussão e votação do projeto de resolução número 2 e 3 de 2017 sala de sessões da Câmara de Vereadores de Rodeio Bonito 3 de abril 2017 peço ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 40 barra 2017 autoriza o executivo municipal a celebrar termo de colaboração e conceder patrocínio sobre forma de apoio cultural à associação comunitária Boas Novas de Rodeio Bonito e da outras providências o prefeito municipal de Rodeio Bonito estado do Rio Grande do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal e demais legislação em vigor faço saber que a Câmara Municipal aprovou o São acione promulgo a seguinte lei artigo 1º em conformidade com o previsto no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12 da lei federal número 4.320 de 2017 de 17 de março de 64 e a lei federal número 9.612 de 19 de fevereiro de 98 fica o poder executivo municipal autorizado a celebrar termo de colaboração e conceder patrocínio sobre a forma de apoio cultural no valor de R$ 780 mensais pelo período de abril a dezembro de 2017 associação comunitária boas novas entidade privada sem fins lucrativos inscrita no CNPJ citado estabelecida na rua Padre Rels número 24 na cidade de Rodeio Bonito para a finalidade de manter o serviço de radiofusão comunitária instalado no município o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis mas como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peça ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 41 para 2017 abre crédito adicional especial inclui elemento de despesa orçamentária no orçamento vigente e das outras providências prefeito municipal de Rodeio Bonito estado do Rio Grande do Sul no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica municipal faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o sancione promulga a seguinte lei artigo 1º fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o seguinte crédito adicional especial no orçamento vigente secretaria da indústria comércio e turismo conclusão do abatedouro municipal artigo 2º fica presente o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar verbo orçamentário vigente no valor de até 30 mil reais na seguinte dotação orçamentária o projeto está em discussão vereador Paulo isso daqui é idêntico a um outro que nós aprovamos na outra sessão é suplementando esse recurso que ele está em aplicação financeira para nós devolver o valor para o governo federal para poder prestar conta e sanar o convênio só para devolução do recurso vereador Vilmar só para complementar este é um rendimento de valores que veio para a construção do abatedouro municipal é o período que o dinheiro fica depositado no banco ele tem o rendimento e esse obrigatoriamente tem que devolver para o governo federal o projeto está em votação favoráveis permanecem como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peça ao secretário que faça leitura do projeto de lei número 42 para 2017 abre créditos adicionais especiais suplementa e reduz dotação orçamentária no orçamento vigente e da outras providências prefeito municipal do rodeio bonito estado do Rio Grande do Sul no uso das atribuições que ele são conferidas pela lei orgânica municipal e legislação em vigor artigo 1º fica o poder executivo municipal autorizado a abrir seguintes créditos adicionais especiais no orçamento municipal vigente para a inclusão de cotas orçamentárias de despesas com as seguintes classificações secretaria da educação cultura e desporto equipamentos e material permanente 4 mil secretaria de saúde e ação social outros serviços e terceiros pessoa jurídica 50 mil o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de resolução número 2 para 2017 autoriza o poder legislativo municipal a conceder contribuição social à associação comunitária boas novas e das outras providências o semar Luiz Ciprante presidente do legislativo municipal de poder bonito estado do rio grande do sul no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente leva a apreciação do ZEDIS o seguinte projeto de resolução artigo primeiro fica o poder legislativo municipal câmara municipal de vereadores poder bonito autorizado a conceder subvenção social na forma do inciso primeiro do parágrafo terceiro do artigo 12 do artigo 16 da lei federal 4.320 de 64 a associação comunitária boas novas a CBN inscrita no CNP voto citado com forma de apoio cultural a associação para viabilizar o serviço de radiofusão comunitária o projeto de resolução está em discussão o projeto está em votação favoráveis como estão contrários se manifesta o projeto foi aprovado por unanimidade peço ao secretário que faça leitura do projeto de resolução número 3 barra 2017 autorizo o poder legislativo municipal a realizar o pagamento pela contratação da empresa Rosana Kovosky ME para prestação de serviços de filmagem edição e gravação na forma de DVD em todas as sessões ordinárias e extraordinárias da câmara municipal de vereadores rodeio bonito o chamar Luiz Cipranj presidente do legislativo municipal de rodeio bonito no estado do Rio Grande do Sul nos atribuições que lhes são conferidas pela legislação vigente leva a apreciação dos EDIGs o seguinte projeto resolução artigo 1º fica o poder legislativo municipal câmara municipal de vereadores rodeio bonito autorizada a realizar o pagamento referente a contratação da empresa Rosana Kovosky ME CNPJ citado para a prestação de serviço de filmagem edição e gravação na forma de DVD de todas as sessões extraordinárias e extraordinárias da câmara municipal de vereadores de rodeio bonito o projeto está em discussão o projeto está em votação favoráveis mas como estão contrários se manifestam o projeto foi aprovado por unanimidade passamos agora para o período de explicações pessoais falar até três minutos por ordem de inscrição quem se escreve ninguém se escreve então eu só queria colocar para os colegas vereadores aqui um pedido do nosso prefeito como já foi aprovado aqui nesta casa a questão dos conselhos cumprimentando cordialmente vimos através deste solicitar a indicação de um titular e um suplente por parte desta casa legislativa para compor o conselho municipal de assistência social com a maior brevidade possível atenciosamente prefeito municipal então se alguém se dispõe um titular e um suplente aí deixo o nome aqui com com a mana que daí eles ou pode dizer agora se alguém vereador carlinhos conselho conselho se faz muito importante do município né é um conselho só que a câmara vai indicar ou será indicado ou porque o vereador é anti ética participado em conselho né tem que a câmara a câmara então em nome da câmara essa câmara quer indicar ninguém indicar ninguém que seja talvez até um funcionário da câmara mas não não o vereador porque o vereador é fiscal não pode participar de conselho é eu questionei e disseram que tinha mudado a lei então não mas não tem a ética não muda pode mudar a lei mas é ética mesmo né não tem como eu cobrar eu deliberar o conselho né então é isso aí nós não podemos fazer parte do SAMU porque nós temos que cobrar o SAMU se eles erraram o trabalho deles né e se nós estivermos lá juntos nós não podemos se cobrar nós mesmos então o vereador ele fica na função de fiscal dos conselhos e não membro do conselho beleza então vereador Carlinhos assim será tomada a providência necessária sim com certeza eu quero agora pôr em votação eu queria primeiro ver a questão da próxima sessão que está aqui é 1º de maio numa segunda-feira os vereadores querem fazer igual ou passamos para a segunda-feira a terça-feira desculpa não entendi por exemplo ela cai a próxima sessão cai dia 1º de maio numa segunda-feira que é dia do trabalhador aí os vereadores aceitam fazer ou querem trocar o dia 8 ou dia 2 na terça-feira só essa sessão só essa qual é que é a opinião dia 2 2 pode ser dia 2 então a próxima sessão é dia 2 eu tenho aqui quero colocar em votação a ida do vereador Carlinhos juntamente com o vice-prefeito para Brasília está em votação se alguém tiver alguma oposição se manifeste que foi favorável que se mantenha pois não presidente então se falando se falando em colombia e se falando em ética e moral eu digo aqui para vocês bem bem com assentimento que vocês são livres para aceitar ou não eu recebi hoje o convite do vice-prefeito já vou lá na sala dele para pedir para mim se eu tivesse disponível até eu coloquei que eu estou com o senhor passando mal ali mas era muito importante porque ele acha que ir aqui na Brasília tem umas coisas importantes que se trata com o pessoal do PMDB não adianta e ele acharia que a minha companhia podia dar uma força para ele não estar só ele lá na função é uma semana importante mas se vocês acharem que essa minha via junto com o vice-prefeito pode surgir feito no município vocês autorizam e se não podem dizer não porque eu estou indo até meio forçado se eu for então vamos ficar bem livres para fazer aquilo não simplesmente porque foi pedido a autorização do governador viajar e vocês já vai decidir porque senão não é vocês que decidem se fizer bem para o município pode dar efeito para o município eu me sujeito aí que já foi em Brasília sabe que não é uma brincadeira para o cara sair daqui para ir para Brasília eu tenho umas coisas para cuidar então eu vou mesmo se for necessário para o município senão não faço interesse não interessa o valor da diária então fique bem livre a votar esse pedido do presidente então está em votação o pedido de autorização do governador Carlinhos até Brasília quem for favorável para esse como está e quem for contrário que se manifeste foi aprovado por unanimidade coloca agora em votação um curso em Porto Alegre do dia 25 a 27 de abril a 28 de abril de gestão pública municipal dos vereadores Vilmar Vivian e Paulo Pasquete então está em votação quem for favorável como está e quem for contrário se manifesta foi aprovado por todos então nada mais a tratar dou por inseridas trabalhos a casa às 20 horas e 41 minutos e a próxima sessão é dia 2 de maio às 19 horas boa noite a todos e boa semana de trabalho e a próxima sessão a próxima sessão Tchau.